Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós temos a honra e a alegria de falarmos sobre o grande pianista brasileiro Nelson Freire. Um sujeito fantástico, além de um músico de primeiríssima categoria, uma pessoa gentil, uma pessoa incrível, realmente um presente do Brasil para o mundo. Então nós vamos falar sobre ele e tentar entender por que ele não é mais conhecido no Brasil e por que ele é celebrado como um grande pianista do mundo, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre a obra dele e hoje eu tenho alguns vídeos pra vocês assistirem. Hoje não tem lista no Spotify, mas tem uns vídeos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Antes de começarmos, só lembrando a vocês que este canal é gratuito. Meu cabelo hoje tá assim, qualquer nota aqui, ó que beleza, vamos lá. Agora ficou excelente. Mas sim, eu estava dizendo que o canal é gratuito, então se você pode contribuir com qualquer coisa, gente, tá aí ó, um real, dez reais, cinco milhões de reais, dá um pulinho em ecai.com.br e contribui com o que você puder, tá bom? É muito importante pra mim que o canal continue gratuito e para isso eu preciso da sua ajuda, tá bom? Então vamos lá, ecai.com.br. E se você gosta de Pix, é só dar um pulinho em 14-212-894-000198 e fazer sua doação, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que têm contribuído, porque vocês têm mantido o ecai vivo. É fundamental pra gente que isso aconteça, tá bom? Então vamos lá, Nelson Freire. Hoje é uma palestra meio diferente, porque como o Nelson Freire morreu há pouco tempo, tem um material vasto que você pode achar facilmente na internet, tem entrevistas com ele, tem um filme sobre ele. Então você acha e você pode assistir isso. Então assim, o que que... Eu sempre tô pensando nisso, o que que eu posso contribuir para a discussão, não é verdade? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso de uma maneira diferente. Eu não sou pianista, eu não me sinto apto a fazer uma análise profunda da obra de Nelson Freire. Ah, Alexandre, então o que que você tá fazendo nesse vídeo? Ah, e aí que entra os meus dois centavos sobre essa história do Nelson Freire. Quem tá aqui no canal e curte meus vídeos já sabe que cada palestra eu invento uma maneira diferente de abordar diferentes assuntos. Então hoje você não vai perder seu tempo, eu prometo pra você, mas é uma palestra um pouco diferente, tá bom? Então vamos lá, pianista brasileiro, um dos maiores pianistas brasileiros, aceito internacionalmente como um dos maiores desta geração. Curiosamente, se ele fosse austríaco, tocando do mesmo jeito, ele seria aceito como um dos maiores pianistas de todo o centro. Mas isso é um dos problemas que nós temos. Se você é brasileiro, se você é latino-americano, pra você vencer lá fora, você tem barreiras maiores, claro que tem. Entende? O Nelson Freire fazia música europeia na Europa. Então é diferente, entende? Se você nasce na Áustria, é claro que é muito mais fácil pra você entender o que é Beethoven, o que é Mozart, tá no seu sangue. Então pra você fazer parte desse clube fechado de intérpretes de música europeia, você tem que ser muito bom, você tem que ser bom demais. E a gente, é... E algumas pessoas se perguntam aí, por que que você, por que que você brasileiro, vai querer fazer parte de um clube que é fechado pra você? Por quê? Por que, Alexandre? Por que é inéco que você foi pra fora pra fazer regência lá fora? Né? Porque sim, porque eu quis, porque Nelson Freire quis. Algumas pessoas acham isso besteira. Se você acha isso besteira, o que você está fazendo aqui neste canal? Não é verdade? Mas isso é parte da nossa reflexão. Muitos de nós dizem assim, puxa vida, mas Nelson Freire era praticamente desconhecido do público brasileiro. Por que isso? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Calma aí, não se ofenda, hein? Você já se ofendeu, não se ofenda. Aguenta aí, nós vamos chegar lá. Então vamos lá. Nelson Freire gravou com a Sony, com a Teodec, com a Philips, com a Deca. Gravou com a Deutsche Gramofo. Gravou com tudo o que podia. Acho que a Deutsche Gramofo foi, ele não gravou. Mas, bom, com grandes gravadoras mesmo. Gravou com a Filamônica de Berlim, com a Sinfônica de Londres, com o Konzerrebal de Amsterdã, com a Filamônica de Nova York. Tocou com as grandes orquestras do mundo. Fez turnê por tudo que é país do mundo. Celebradíssimo como um dos grandes pianistas da atualidade. Grande amigo e parceiro da Argentina, outra monstra sagrada do piano, a Marta Argerich. Ou Argerich. Eu não sei exatamente como é que se pronuncia. Aí tem alguns guias que dizem que é Argerich. Outro Argerich, mas tá aí, tá bom? E os dois fizeram muitos duetos juntos. Era realmente muito bonito ver a parceria dos dois. E um dos vídeos que eu separei pra vocês é de um concerto deles em Tóquio. O Nelson Freire, olha, isso aqui é importante. É uma coisa que é curiosa, mas é importante. O Nelson Freire estudou com Lúcia Branco. Lúcia Branco, e estudou também com a assistente da Lúcia Branco, a Nisi Obino. Mas o que é importante é que Lúcia Branco foi aluna de Arthur de Griff. Quem que é Arthur de Griff? De Griff é um pianista e compositor belga que foi aluno de Franz Liszt. Então é isso, os músicos eruditos têm muito disso, sabe? Fulano que foi aluno de fulana, que foi aluno de Ciclano. Então o Nelson Freire, no final das contas, era meio que neto de Liszt. Porque a professora... Neto, não, bisneto. Então a professora do Nelson Freire estudou com um aluno de Liszt. Então é isso. Liszt, o filho de Liszt, o filho musical é o de Greve. A Lúcia Branco era a neta do Liszt e o Nelson Freire, bisneto. Você entende que é bisneto no sentido de aula, de professor. Então isso na música erudita é assim, ah, meu Deus, é fundamental. Porque a pessoa passou do fulano, do Ciclano, o jeito de tocar, o fraseado, a maneira de tocar e tal. Deu seu primeiro recital aos quatro anos de idade. Esses são aqueles dados que a gente acha em qualquer Wikipédia da vida, né? E em 1957, aos 12 anos, ele tirou sétimo lugar no primeiro concurso internacional de piano do Rio de Janeiro. Por que isso é importante? Sétimo lugar? Por que você está falando isso, Alexandre? Olha só. Esse concurso internacional de piano do Rio de Janeiro aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Kubitschek era presidente. JK era presidente. Brasília estava sendo construída. JK estava lá no camarote ou na frisa, sei lá como é que chama ali, no palco. E ele deu, o governo brasileiro deu para os três primeiros colocados brasileiros, que quem ganhou o concurso é sempre assim, era um concurso muito respeitado, esse concurso de piano no Rio de Janeiro, que acontecia no Teatro Municipal. Os três primeiros colocados brasileiros, porque sempre ganhava estrangeiro esse concurso, os três primeiros colocados brasileiros ganharam uma bolsa do governo brasileiro para estudar lá fora. Nelson Freire foi o sétimo colocado do concurso no geral, mas um dos três brasileiros colocados. Então ganhou uma bolsa do governo brasileiro para ir estudar lá fora. Por que eu estou dizendo tudo isso? Repare como o mundo mudou. Em 1957, o presidente da República do Brasil estava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, acompanhando o concurso internacional de piano para receber os ganhadores, para levar ao Palácio do Catete, para dar uma bolsa para eles. Então, isso era importante para a cultura nacional. Nelson Freire fala sobre isso numa entrevista que ele deu recentemente, a última vez que ele veio à Brasília, em 2019. Tem um pianista doido aqui em Brasília que chama-se Alexandre Dias, que é outro Alexandre doido aqui de Brasília. O Alexandre Dias fundou o Instituto do Piano Brasileiro, que é uma coisa incrível. Tem um canal aqui no YouTube, Instituto do Piano Brasileiro, que eu vou botar o link aqui na descrição desse vídeo também. E o Alexandre Dias trouxe o Nelson Freire para tocar um recital aqui em Brasília em 2019. E o Nelson Freire veio à Brasília por um cachê ínfimo, porque ele queria apoiar os trabalhos do Alexandre Dias. Então, o Nelson Freire diz nessa entrevista, o Alexandre Dias conseguiu uma entrevista de 15 minutos com o Nelson Freire, gravada na sede do Instituto do Piano Brasileiro aqui em Brasília. E o Nelson Freire está relaxado. O Nelson Freire era supertenso, era uma pessoa tímida, era um introvertido. Eu adoro os introvertidos. Eu sou o extrovertido, né? Um pavão. O extrovertido é aquela pessoa chata, enjoada, que entra no espaço e toma todo o espaço. Então, dois extrovertidos numa sala é um saco. O introvertido é aquela esponja, é uma pessoa que observa, é uma pessoa respeitosa. Nós extrovertidos somos um saco, a gente ocupa os espaços. O introvertido não. Agora, o que aconteceu? O Nelson Freire, introvertido, tímido, se sentiu tão à vontade na presença deste grande brasiliense Alexandre Dias, que se soltou na entrevista. É uma entrevista curtinha de 15 minutos e ele fala sobre isso, fala sobre esse concurso de 1957, fala sobre como o piano no Brasil era tão popular quanto o futebol. Esse concurso, em 1957, era uma grande celebração. O Teatro Municipal do Rio, os cariocas, principalmente o pessoal mais velho que eu, o pessoal aí na casa dos 60, 70, pode lembrar dessa realidade carioca em que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro era o centro da cultura mesmo e era muito legal, isso era maravilhoso. Então, tudo isso foi pro buraco, tudo isso deixou de existir. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Claro, o Brasil passa por uma situação momentaneamente calamitosa na questão das artes, mas o mundo inteiro passou por essa transformação e entender a geração de Nelson Freire é isso, é entender que ele faz parte dessa última geração de brasileiros que viveu nesse mundo louco, que era assim uma geração, era a Bossa Nova estava nascendo e houve um apoio muito grande por Nelson Freire, porque o piano era o centro do universo no Rio de Janeiro, era assim que acontecia. Coisa interessante, né? Mas aí Nelson Freire foi pra Europa e dali decolou e virou um grande pianista, né? Ele participou de inúmeros concursos, não só na Europa, mas em vários lugares do mundo e primeiro como concorrente, como competidor, depois ele passou a julgar esses concursos. São encontros muito interessantes na música erudita, que quem não sabe o que é, o que funciona, eu participei de um concurso, chamava Jovens Instrumentistas, curiosamente eu era cantor, mas eu participei desse concurso, Jovens Instrumentistas no Rio de Janeiro, na sala Cecília Meredes no Rio de Janeiro, e marcou a minha vida. Eu não ganhei, né? Fui pra final, mas não ganhei nada, mas marcou a minha vida. E eu depois, nos Estados Unidos, participei de vários concursos como julgador e depois eu organizei um concurso. Era um concurso com a minha orquestra nos States, em que eu chamei outros maestros, outros professores pra serem da comissão julgadora e o prêmio era um concerto com a minha orquestra. Com um instrumento que fosse, eu teria que aprender o repertório e tocar com o vencedor ou vencedora. ganhou uma coreana com o concerto número 2 pra piano do Liszt, e eu tive que aprender, que eu não conhecia, nunca tinha regido esse concerto, e regi, e foi uma honra fazer isso. Então, assim, concursos são uma maneira de se apresentar jovens instrumentistas ao mundo, porque como que você vai entrar nesse mercado tão fechado da música erudita pra solistas, né? Então, Eleazar de Carvalho fez muitos concursos. Eu recentemente falei sobre ele, um grande brasileiro que fez muitos concursos, e através desses concursos introduziu vários jovens concertistas a essa nova realidade. Realmente é fantástico. Então, essa era a realidade, né? Nelson Freire tinha quase que uma aversão à fama. Ele gostava de ser famoso, claro, mas assim, ele não curtia muito a farofa, a fofoca, sabe esse negócio? Então, ele faz parte de uma tradição de instrumentistas eruditos que são reclusos. E não por uma questão, ah, eles são vampiros, né? Drácula. Não, não é isso não. É como um sacerdócio mesmo. Você dedica a sua vida a isso. Muitos de nós não entendem isso, sabe? É curioso isso. Eu, quando fui cantor, eu não me considero cantor profissional mais porque, assim, eu não vivo do canto. Eu canto, mas eu canto, não tem estresse nenhum, porque eu subo no palco, faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, eu não dependo da minha voz pra sobreviver. Quando eu dependia da minha voz pra sobreviver, eu era muito recluso. Você não pode, assim, o Nelson Freire, por exemplo, e ele tinha razão, ele, um pouco antes de morrer, de falecer, ele tava caminhando na praia no Rio de Janeiro, caiu e machucou a mão. Eu tenho certeza que essa queda foi fundamental na depressão do Nelson Freire, que acabou, ele acabou falecendo em seguida, entende? Assim, como que pode um homem aos 76 anos cair numa calçada, né? Brasil, tropeça numa calçada dessas mal cuidada e machuca a mão. Ele sabia que eu não ia ter tempo pra recuperar, porque o que acontece é isso. Essas pessoas, essas pessoas que vivem nesse nível da produção musical, é uma coisa que eu e você não compreendemos. Eu, como maestro, eu rejo gripado. Não tem problema. E eu, assim, imagina, quem sou eu? Eu não tô, né? Eu não sou ninguém. Eu consigo sobreviver, por isso que eu sou professor. Como professor, eu fiquei gripado, né? Peguei Covid, tiro uma semana, depois eu volto e tal, não sei o quê. Não, eu sou Freire, não. Quem tá nesse nível de produção é inacreditável. É uma pressão gigantesca. Você não pode errar uma nota. Você tem que estar sempre no topo do seu repertório. Um dos conceitos que eu vou colocar um link aqui pra você poder assistir é exatamente esse conceito que ele fez em Brasília, aos auspícios do Instituto do Briano Brasileiro. E você vai ver que ele faz tudo de cor. Como é que pode um homem aos 75 anos fazer tudo de cor? E um repertório é absolutamente diferente do que ele tocou na semana anterior e tal. É louco. Você tem que estudar sem parar. Você tem que estar sempre em ponto de bala. É muito complicado. É muito complexo mesmo. É uma vida... É um sacerdócio. É uma vida dedicada a isso. É... Nelson Freire era especialista no repertório romântico. Então, assim, um repertório pesado mesmo. Entende? Ele pega... Ele pega o mais complexo de Liszt. Ele pega o mais complexo de Schumann, de Schubert e tal. São coisas realmente difíceis. São... Ele não está preocupado em tocar coisas fáceis pra plateia. Entende? Ele tá preocupado em tocar pra plateia que curte o piano profundo. Então, essa é a pergunta que eu faço. A pergunta da aula de hoje, que é uma palestra curta, relativamente curta, que vocês vão ver que eu tô atirando pra tudo que é lado, né? Mas hoje é uma reflexão mesmo. O centro dessa palestra, o crux dessa palestra é essa pergunta. Como pode um dos mais celebrados pianistas da atualidade ser praticamente anônimo no Brasil? Aí alguém daqui vai dizer assim, mas como anônimo? Todo mundo conhece Nelson Freire. Não conhece, não. Nelson Freire era um grande desconhecido do grande público. Claro que nós que curtimos música erudita sabemos quem é Nelson Freire. Pelo amor de Deus. Se não souber, tá difícil. Mas o grande público brasileiro não conhecia Nelson Freire. Entende? Então, essa palestra... Por isso que hoje eu preparei pra você vídeos. Pra você, que não é familiar com a obra de Nelson Freire, começar a entender do que nós estamos falando. E pra mim, porque a pergunta então é, como é que pode um dos grandes pianistas da atualidade ser brasileiro e o público brasileiro não conhecer? E aí, a resposta óbvia que alguns de vocês estão falando, ah, porque o Brasil não tem jeito, porque hoje é a Anitta, hoje é o The Voice, hoje é não sei o que, hoje é não sei o que. Essa é a resposta fácil. A resposta difícil, que é a minha teoria, é a seguinte. Enquanto você tá preocupado, preocupada em falar mal da Anitta, o mundo gira e você tá perdendo o seu tempo. A minha pergunta pra você, porque eu não tô preocupado com o grande público. Da mesma maneira que o Nelson Freire não estava preocupado com o grande público, ele viveu bem, ele viveu muito bem. Ele tocava, adorava o público dele, não importava se não era o mundo inteiro. Ele tava preocupado com aquele restauro naquele dia. Eu não estou preocupado com algumas pessoas que falam assim, ah, o canal do Alix, imagina, eu me comparando com o Nelson Freire aqui. Muita gente fala, ah, esse canal devia ter um milhão de espectadores. Gente, não existe um milhão de espectadores interessados nisso. Eu não tô preocupado com um milhão de espectadores, eu tô preocupado com você que tá aqui. Eu tô preocupado, não é no sentido de, ah, nós somos sobreviventes e essa arte vai morrer. Não vai morrer, não. Enquanto eu e você estivermos preocupados em manter isso vivo, não morre. Mas por que que não morre? Porque você vai parar de preocupar com a Anitta e vai preocupar em se aprofundar na obra de Nelson Freire. Entendeu? Não adianta você ficar falando mal do país. Não adianta você ficar falando mal da cultura, que hoje a cultura não sei o que, não sei o que. O que adianta é você. O que que você está fazendo nesse momento para o seu aprofundamento de tudo o que a gente estuda aqui. Você vai ouvir a lista que eu preparei pra você depois? Entende? Eu aprendo com vocês, porque eu tenho que preparar essas palestras. Cada vez que eu vou preparar eu ouço coisa nova, eu invento coisa nova. Eu faço assim, gente, olha isso aqui que eu não conhecia. Vocês me fazem perguntas nos comentários que eu estou sempre procurando respostas e sempre inventando coisa nova. Entende? É fundamental que você procure saber mais, porque você, meu amigo, minha amiga, é um depositório cultural. É você que vai fazer a cultura continuar viva. Entende? É agora que estamos reabrindo aos poucos, não estou falando do EK especificamente, não. Agora que os teatros estão reabrindo aos poucos, você tirar este traseiro da cadeira e ir assistir as coisas. Manter a cultura viva é isso. Ah, mas a Covid é... Bota máscara, bota duas máscaras, vai com cuidado, senta longe. Mas vai, porque a cultura precisa de você. Ah, Nelson Freire passou, a vida dele passou, podia ter ido assistir, não foi. Então tá bom. Agora, quem são os Nelsons Freires atuais? Quem tá aí pra você apoiar neste momento, em vez de ficar falando mal da Anitta? A Anitta tá resolvida, o negócio dela tá resolvido, né? Não preocupa com ela não, sabe? Então eu preparei pra você, pra você começar a sua exploração de Nelson Freire, viu que a aula hoje é um negócio assim, atirando pra tudo que é lado. Eu preparei cinco vídeos. Um, o primeiro, é a entrevista com o Alexandre Dias, esse outro doido Alexandre aqui de Brasília, que fundou o Instituto do Piano Brasileiro. Então é uma entrevista curtinha, de 15 minutos, mas é muito legal, porque Nelson Freire tá muito à vontade e é de dois anos atrás. Então assim, é fantástico, é fantástico você vê-lo fazendo planos e feliz da vida e bem-humorado, muito legal. O segundo vídeo é o concerto que ele fez aqui em Brasília, aos auspícios do Instituto do Piano Brasileiro. Ele toca a sonata número 11 do Mozart, duas mazurcas e uma barcarola do Chopin, dois prelúdios do Rachmaninoff e umas peças curtas do Villa-Lobos, do Albanese e do Grieg. Vale a pena, é um concerto de 55 minutos, mais ou menos, e muito legal. E você vai ver que ele faz tudo de cor. E você vai ver que não é um repertório flamejante, é um repertório pra quem gosta de piano, entende? Você pode ficar decepcionado, falar assim, puxa, eu queria uma coisa assim mais, uau, um acionato de Beethoven. Não, calma, meu amigo, minha amiga, é isso. Essa é a busca do nível do piano do Nelson Freire. Ele não tá preocupado em soltar fogos de artifício. Repara que os bis dele são assim, tranquilões. Ele quer mostrar técnica. É outro nível de universo. Você vai falar, ah, isso eu não gosto. Então vamos nos aprofundar, vamos estudar. Depois, o terceiro vídeo que eu separei lá, é um vídeo dele novinho, aos 21 anos, tocando a Rapsódia Úngara nº 10 de Liszt, em 1965. Depois, uma suíte nº 2 do Rachmaninoff, no Japão, em dueto com a Marta Agerich, que ela tá cada um no piano, os dois olhando um pro outro, assim, o piano encaixado, assim, muito legal. E por último, aí pronto, pra você ficar feliz, a sonata ao luar do Beethoven, que ele gravou ao vivo no Festival de Inverno de Campos do Jordão, em 2009. Tá aí Campos do Jordão, que é um festival fundado por Eleazar de Carvalho. Então estamos fazendo essa polinização cruzada mais uma vez, tá bom? Meninos e meninas, a aula hoje era isso. Eu já falei pra vocês que cada aula aqui eu faço de um jeito diferente. A minha aula hoje é mais pra te dar curiosidade de ir atrás do trabalho do Nelson Freire. A Ângela Souza tá falando aí sobre o projeto do Nelson Freire e do Alexandre Dias, né? Do IPB, do Instituto do Piano Brasileiro. Vão no site do IPB, vão no YouTube do IPB, conhecer o que é esse incrível projeto do Instituto do Piano Brasileiro, é aqui em Brasília, e eu altamente recomendo. Se você não quiser ajudar o ECAI, vai ajudar o Instituto do Piano Brasileiro. Eu ajudo, eu tenho meu boletinho lá que eu faço todo mês e eu contribuo com o Instituto do Piano Brasileiro. Então você vai lá ajudar também. Não quer ajudar o ECAI? Não tem problema. Ajuda o Instituto do Piano Brasileiro, tá bom? Ou então ajuda alguém. Alguma coisa você tem que ajudar, não é possível, né? Não pode ficar só dizendo, ai, a cultura vai acabar. Ajuda, tá bom? Gente, um beijo enorme pra vocês. Tudo de bom e nós nos vemos em breve. Beijão!